Pessoal, estou aqui na fazenda do Senhor Jesus, do Vida Vale, que trabalha a questão da recuperação de dependentes químicos. E estou com o Douglas, que hoje já foi um dependente químico, hoje é monitor, hoje ele ajuda a salvar vidas. E o trabalho deles é muito importante, muito bonito. Eu queria que você fizesse um depoimento, Douglas, do que vocês fazem dessa importância do trabalho aqui nesta fazenda. Primeiramente, quero agradecer a Deus, deputado. Principalmente a você que está proporcionando essa visita nossa. E quero dizer para os familiares e para a pessoa que sofre dessa doença, que hoje em dia não é normal, mas é normal em nosso país. Mas a gente tem que juntar incisamente a prevenção. Então, desde a prevenção primária até a prevenção como eu fiz. Então, eu agradeço ao deputado por essa visita e quem quiser uma ajuda, ainda é tempo. Sempre há tempo do novo recomeço. Exatamente. Muito importante que sempre tenha pessoas querendo ajudar. Parabéns ao Douglas, aos demais monitores. Parabéns à fazenda. E fica aqui essa mensagem. Procure ajuda. Todos nós temos problemas, mas a gente também tem a possibilidade da cura. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.